I'm sorry, I can't be perfect Oi, bem-vindos de volta ao meu canal, eu sei O sofrimento da semana chegou No vídeo de hoje, gente, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz e não vou fazer de novo, tá legal? Porque esse aqui não é um canal de games Não é um canal de games, nunca vai ser um canal de games, tá legal? Porque eu não sou gamer, eu não jogo videogame, eu nem sei o que é isso Mas esse canal aqui é pra experimentar, é pra eu fazer coisas que eu nunca fiz antes Nem todas as coisas, né? E sabe o que eu nunca fiz? Eu nunca joguei Fortnite O jogo que tá fazendo muito sucesso, ou estava fazendo muito sucesso, porque eu realmente não sei Eu sou muito atrasada, né gente, aqui é o Brasil E eu vou jogar Eu nunca baixei, nunca assisti um vídeo de alguém jogando Eu só sei que tem coisas parecidas com Free Fire Tipo, você pula de um avião, né? E aí você tem que sobreviver E Fortnite, eu vou jogar no computador Então, como eu disse, eu vou jogar isso aqui agora E vamos ver se eu vou ser boa, né? E eu vou falar uma coisa pra vocês, pra vocês não ficarem estressados comigo Eu sou muito em choque, tá legal? Então, tipo... Eu vou ficar com medo do jogo? Sim É um jogo de terror? Não Mas eu vou ficar com medo? Sim Provavelmente porque eu não gosto de pessoas correndo atrás de mim Mesmo se essas pessoas sejam bonecos virtuais Ok? E eu tô sem óculos E ou seja, vai ser incrível porque... Vamos... Let's start Eu baixei aqui o jogo E eu não faço a mínima ideia do que tá acontecendo Eu não sei que modo jogar Eu coloquei no modo Battle Royale Eu nem sei o que que é isso Pra começar... Gente, eu não sei como é que joga Eu não sei como é que joga Bom, antes de começar o jogo eu vou pegar alguma coisa pra beber E pra comer Porque a gente tem que estar sempre hidratado E de barriga cheia pra gente lutar, né? Então bora Beautiful Se você achou que eu fosse me arrumar pra jogar Fortnite na minha casa Tava enganada Sorry Ok, we're back Tava lá aqui Pra jogar tem que apertar ESC ESC Que ESC o caralho? Eu vou apertar jogar Ai meu Deus Não tem som? Gente, não tem som mesmo Nossa, mas tinha uma imagem bem bonita, né? Eu espero que não fique travando, gente Porque demorou 15 horas pra baixar esse jogo E quando baixou o meu computador Tipo, começou a bugar E ele tá com um pouquinho de cheiro de carvão, né? Será que é um mau sinal? Quem é esse? Será que vai dar pra vestir meu bonequinho? Eu quero vestir meu bonequinho Ele parece o match do The Vampire Diaries Eu posso escolher? Oh my God Eu tô com muito medo Eu não sei como é que joga Se joga com o mouse, se joga com o botão Eu queria que jogasse com o botão, né, gente? Porque jogar com o mouse é uma merda Solo? Eu quero jogar solo Eu não quero falar com ninguém Um dia, quando eu estiver preparada Talvez eu fale com alguém Eu não posso mudar Vestiário Vamos ver Uh! Uma faca É tudo isso que eu tenho Ah, ela é bonita Eu gostei do cabelo dela Gostei dela Ela é bonita, né, gente? Eu vou jogar com ela mesmo Porque ela é bonita Qual vai ser o nome dela? Ela tem cara de... Ah, eu vou chamar ela de Michonne, né, gente? Porque vocês estão walking that alone Então vai ser Michonne, né? Vamos lá Ai Eu não sei se eu tô preparada pra isso, gente Como eu disse, eu sou muito em choque Que as pessoas... Porque o nome do jogo é Fortnite Então eu imagino que você tem que construir fortes, não é? Então eu não vou saber construir Nunca joguei nem Minecraft, gente Quem sabe um dia eu jogo Minecraft Só que Minecraft tem que pagar, né? Não era pra ter som Porque se eu não escutar os tiros E eu não escutar as pessoas Eu não vou saber o que tá acontecendo Eu vou morrer Pô, você prepare-se, escorde-se Mas ele não me ensinou Gente, ele não me ensinou Ele não me ensinou como é que joga Como é que anda Gente Como assim? Não tem instruções, gente Cadê o menu? Então tá Não tem menu Não tem instruções É tipo, querido Vai lá e se joga, tá legal? Nossa senhora Isso vai demorar 500 horas? É isso mesmo? Ai, meu Deus Ai Espaço pra pular, tá? Você tá vendo como tá bugado, gente? Vocês estão vendo como tá bugado? Tá tipo, travando O mapa O mapa aperta o M A bolsa aperta o Tab O que que for é Tab? Eu posso pular? Pulei Onde é que eu tô? Ah, oi Ué, não é mais a Michonne? Não é a Michonne? Quem é essa? O que está acontecendo? Por que que eu tô indo desse jeito? Só que Aquelas Eu Ah, gente Eu sou muito burra Desculpa, tá? Se eu apertar assim Espaço Ai, meu Deus Se eu apertar M Vai aparecer o mapa Sai, mapa Sai Como é que sai do mapa? Gente, socorro Alguém me ajuda Tem uma cidade chamada Gotham Odiei Não quero mais jogar Morri Como é que faz pra eu abrir o Asa Delta? Opa Tá Abri o Asa Delta Como é que anda? Z N Ai, meu Deus Como é que anda? Tá Pra mirar Tem que ser Ótimo É só apertar o botão Como é que eu ando? Ok No botãozinho Beleza Ok I can do this Ai, meu Deus Eu tô andando, gente What the fuck? Tô chegando Fortnite Que emoção Que emocionante Eu posso pegar isso aqui E posso quebrar Não posso? Quebra, 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 quebra Ah Isso é awesome Tá, tá, tá Gente, tá bugando, tá? Me desculpa Eu peguei uma Eu morri Ele apareceu do nada, cara Como é que eu saio? Eu não quero ficar assistindo ele jogar Como é que eu saio? Eu quero sair Saí da partida Achei Ok, saí Quer sair da partida? Sim, saí Eu ainda não tô com a coordenação certa pra jogar esse jogo Eu ainda tô meio ferrujada, né? Tô prendendo os botões Vamos tentar de novo, né? Bora lá Por favor, jogo Não trava, vai Me dá uma chance de tentar ganhar isso Eu vou ganhar, tá legal? Eu sou uma pessoa que Não, na verdade eu disse isso muito fácil Mas se me desafiarem, meu amor Eu vou estar lá Eu vou tentar, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu posso não conseguir Mas eu vou tentar de qualquer jeito Oh, ok Onde eu vou pular, gente? Tem um lugar ali que tem lava Vou pular agora I don't care Why? Tá, eu tô caindo Se eu quiser ir pra baixo é assim, né? Ótimo Yes Ó, tô prendendo Tô pegando o jeito Meu Deus, eu só tô voando I believe I can fly Eu não sei se isso é um bug que deu Ah, garota Ah, tá Vou vir aqui nesse cantinho Opa, tem uma casinha aqui Volto pra trás Isso Eu tenho que ficar longe das pessoas, gente Porque eu sou nova nisso Então Ai, meu Deus Precisei que eu fosse cair do penhasco Porque eu sou nova nisso, né? Então se eu ficar perto das pessoas É muito capaz de eu morrer Opa, opa Preciso de uma casinha pra achar armas, né? Armas são importantes Armas são legais Para de bugar Pelo amor de Deus Para de bugar Para de bugar Tá bugando Isso é uma prisão Igual a prisão do The Walking Dead Eu posso entrar aqui? Alguém vai me matar Rapidinho, cara Nem pra andar nisso aqui Eu tô sendo capaz Eu subi tudo isso Pra não ter nada Beleza Ali tem uma casinha Ali tem uma casinha Pelo amor Eu posso andar na água? Aparentemente sim Ai, meu Deus O que eu faço? Eu posso quebrar? Uma preguiça de ter que ir Bum Bum Ai, que foda O que eu faço? Se eu quebrar isso aqui Eu ganhei alguma coisa? A ferro? Gente Pra quê? Ai, meu Deus Uma arma E E E E Peguei, peguei E agora O seguinte é Como é que eu faço Pra eu pegar A arma? Gente, como é que eu pego a arma, cara? Como é que eu pego a arma? Não aparece C M N E Não 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 Eu tô com o mapa Eu tô apertando todos os botões, gente A S D F G H J K L L L L É o L que eu tava procurando É o L que eu consegui Então toda vez que eu apertar L Vai trocar Ótimo Aprendi, gente Aprendi como pegar a arma Sou muito boa nisso, gente Eu vou ganhar Tem 41 pessoas vivas Tá legal Tô indo bem Tô viva ainda, né, gente De 100 Eu tô em 41 Eu sei que no momento que aparecer Uma pessoa eu vou morrer Dá pra pegar carro Nesse jogo E dirigir E só atropelar as pessoas Igual eu faço na Free Fire Que é por isso que eu ganho Vamos descobrir se dá pra pegar um carro É, não dá pra pegar o carro Beleza Meu Deus Estamos bem Estamos bem Achei casinhas Achei casinhas Eu preciso de um De uma Opa 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 Peraí L Bum, 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 bum Quebra Quebra Por que que não tá quebrando? E Oh Tá, que que porra é isso? E Beleza É uma lança É um lança-chama Eu preciso apertar o E Toda vez que eu for abrir A porra da porta É sério Prefiro destruir tudo Amanda, é só virar o mouse Hello Tá, eu não vou poder nadar Dá pra pegar esse barquinho? Oh Gente, essa morte Eu nem senti Eu nem vi Vadia pegou todas as minhas coisas Toda vez que eu for abrir Vagaputa Sim, sim, sim Sai, 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 sai Eu tô muito puta, cara Eu tava indo tão bem Eu ia pular no barquinho E ia nadar pra longe Beleza, gente Eu consigo Agora eu vou ganhar Porque eu já aprendi a andar E a pegar as armas Então Ninguém me segura, meu amor Eu vou matar todo mundo nesse jogo Pra quem não sabe, tá, gente Pra quem é novo no meu canal Eu sou Chacólatra Eu sou bebochá Se inscreve no canal, tá, gente Por favor, não esquece Eu posto vídeo toda quinta-feira Hoje é quarta-feira E eu tô gravando um vídeo Pra amanhã, gente Porque eu sou muito lerda E se às vezes eu postar vídeo Na sexta-feira Desculpa Acontece Meu Deus, eu sou um homem E eu tô caindo na água É isso mesmo? É isso mesmo, produção? Ah, tá Eu ia falar O que que tá acontecendo Que eu tô caindo na água Por que que eu tô caindo na água O que que tá acontecendo? Tá de noite? Ou eu tô em outra Outra Dimensão Eu tô na praia do arrego Praia do prego Porra Então, sei lá Eu li tudo errado Ah, ele abre sozinho E eu sofrendo Achando que eu ia cair de cara no chão O que que é essa luz brilhante? O que que acontece Não, gente O que acontece Se eu for na luz brilhante Será que eu morro? Ah Ah Eu sou um homem Meu nome é Matt Donovan E eu sou o O que que é isso? Por que que tem o símbolo do Batman? Eca Gente, eu não gosto do Batman Gente, eu tô absolutamente perdida Porque tá travando E eu não tô conseguindo andar Beleza Ah, eu saí Eliminado? Eliminado? Eu morri? Não, cara Eu não acredito Eu morri Vou jogar de novo essa merda Eu quero pular numa parte Onde tem bastante gente Vai Ai, meu Deus Tem um monte de gente caindo junto Ah, eu sou outro homem Eu não sou nem aquele loiro Pra ser o Matt Donovan Ai, meu Deus Tem gente ali Não era gente Era um grão Ai, meu Deus Tem um homem ali Tem um homem ali Será que eu consigo matar? Será que eu consigo matar ele? Vai, vai, vai Ai Meu jogo é muito zoado Eu literalmente não consigo mais Eu não consigo mais Não dá Não dá Sabe o único jogo que eu jogo? The Sims E é aquele The Sims que é de graça Pra você baixar no celular Só que eu hackeei E fiquei bilionária no jogo Porque eu sou dessas E eu não queria trabalhar Então se eu posso ser rica em algum lugar Eu vou ser rica no The Sims 4 3 2 1 Ah Tô atirando em mim já Ai, meu Deus Corre, corre Corre, corre Corre, corre 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 Não vê a luz do dia Meu amor Só corre Só corre Ai, meu Deus Pelo amor de Deus Não tem medo Não Tá, vai tomar uma uia Tá, vai tomar uma uia Esqueçado do c**o Eu quero que você vai ser c**o Eu quero que você morra no fogo do inferno Tá entendendo? Não tem medo Eu falei Eu vou conseguir Eu sei que eu sou ruim Eu sei que eu acabei de compensar Só que Se eu, tipo Pressionar, acreditar Ter fé Sabe A gente consegue Quando a gente acredita E eu acreditei Eu falei assim Eu vou conseguir Me matam na primeira chance Cara Me matam na primeira chance E eu nem consigo me defender Entendeu? Porque eles são um monte de covarde Eu nem consigo me defender Eu vou dar o meu melhor nisso, tá? Vai ser minha última partida E se eu morrer Eu morri pra sempre Porque eu nunca mais vou jogar esse jogo Tempestade formando-se O que significa tempestade formando? Oh, meu Deus É um baú E O que que tem no baú? Oh 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 My gosh My gosh Oi Oi Hello Eu nem sei o que que é Mas tô pegando Tô feliz Aproveitando Deixa eu tentar montar um forte Meu Deus do céu Amanda That's mine Hello Oi Hello Hello Deixa eu mudar, né De arma Porque Gente, o que acontece? Alguém pode falar pra mim Por que que eu não consigo Tipo Mudar de arma Tipo O que que acontece Que eu só consigo ficar com uma arma E por que que isso tá acontecendo comigo? Eu realmente não sei Eu realmente não sei Se você souber Deixar aí embaixo Falar Amanda, você é burra E é isso, entendeu? Vamos descobrir como é que faz pra montar G Eu edito R Eu viro E só apertar e construir Eu construí Alguma coisa Ai meu Deus Z X M Y Como é que faz pra eu sair disso? Socorro Socorro Eu não consigo sair Eu não consigo sair Eu não consigo sair Eu não consigo Eu não consigo sair mais disso Oh my gosh Como é que eu faço pra eu sair? Ask Não Ai meu Deus Gente, eu vou morrer Eu não sei como é que faz pra eu sair Como é que faz pra eu voltar pras minhas armas Oh my gosh Ai Que susto Eu juro que eu tô muito em choque, cara Isso porque não é nenhum jogo de terror Imagina se fosse Se eu for quebrar isso aqui Porque eu não sei Se eu vou Ai Amanda não é espaço, Amanda Tá vendo? É muito confuso você ter que jogar um jogo que usa o teclado e usa o mouse Tipo, eu fico muito confusa Porque eu sou ruim mesmo, entendeu? Eu sou ruim E eu sou ruim mesmo Eu tô indo pro lado contrário da linha Meu Deus Eu tô indo pro lado contrário Eu tô fora do círculo M Eu tô fora do círculo, meu Deus Que burra Corre menina, corre Vou ter que arrumar um lugar pra subir Como é que faz pra subir? Tem alguém já ali Ai meu Deus Ai meu Deus Cara Cansei É isso É isso Não vou mais passar por isso Morri E é isso gente Muito obrigada por ter assistido esse vídeo Tá ligado? Eu quero que essa merda explode Como eu disse O meu canal tá muito de teste Tô fazendo vídeos de Coisas que eu nunca fiz antes E como eu nunca tinha jogado antes Eu decidi jogar Por que? Não, não é As pessoas jogam Então por que que a Amanda não poderia jogar? Também Então é isso gente Deixa seu like aí por favor Se você gostou desse vídeo Se você não gostou desse vídeo Não fala pra mim Porque o meu autoestima já é uma merda Então Não acreditem nos seus sonhos Valeu, 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 valeu Valeu, valeu, valeu Vejo vocês Semana que vem Ué Se inscreve Assiste outro vídeo Assiste esse vídeo aqui e vai Olha no que porra Clica aqui no vídeo Tchau 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 Tchau